1 gombo de calabresa grande, 1 peito de frango cozido e desciado, 1 fio de óleo, 1 xícara de cebolinha, 450 ml de água, 500 gramas de mandioca, 6 dentes de alho triturado, sal a gosto, colorau, 1 cubo de caldo quinoa, esses são os ingredientes que nós vamos precisar, aqui no liquidificador eu vou bater a água, a mandioca já está cozida, e eu vou estar batendo a água e a mandioca cozida aqui no liquidificador, eu tirei aquele talinho do meio da mandioca, vou bater de 5 a 8 minutos aqui pronto, bati 6 minutos, agora eu vou reservar aqui na panela eu vou colocar um fio de óleo bem generoso, pode ser de azeite e eu vou trazer um gombo de calabresa cortado em cubinhos, aqui agora eu vou mexer até a calabresa ficar completamente douradinha, ela fritar né, não coloca muito óleo, aqui já está bem fritinha já, agora quando ela estiver bem sequinha desse jeito, aqui eu já vou estar colocando o alho aqui agora ela está pronta para colocar o alho triturado aqui o alho já está trituradinho, olha, eu gosto com bastante alho, aqui eu tenho 6 dentes de alho triturado, triturado ou amassado tá, aqui agora eu vou mexer até o alho dar uma douradinha e fritar para pegar o sabor aqui agora eu vou colocar o peito de frango, ele já foi cozido e desciado, eu tenho aqui um peito de frango médio, vou deixar na descrição do vídeo, como o peito de frango já está cozido eu vou dar uma leve mexidinha no fogo e vou estar colocando a pimenta do reino, é a gosto tá, o sal também e o colorau e aqui também eu tenho um cubo de caldo de carne pode ser de galinha também tá, aí a seu gosto, aqui eu vou estar misturando dá uma leve fritadinha só, como o peito de frango já está cozido e desciado, a calabresa já foi frita, não tem necessidade de muito aqui agora eu vou estar colocando o caldo de mandioca e vou estar mexendo até levantar a fervura assim que levantar a fervura, coloca a xícara de cheiro verde e mexe novamente até cozinhar por completo humm, que delícia, ficou pronto o nosso caldo agora eu vou levar no retratário para nós experimentar essa belezurinha olha o resultado do caldo, que delícia, que maravilha, eu coloquei ele aqui nesse retratário nessa marinex, humm, eu não vou deixar de experimentar essa belezurinha para vocês nossa, vocês não tem ideia do cheirinho maravilhoso vou estar colocando aqui nessa tigelinha humm, que delícia, faz aí na sua casa os ingredientes vão ficar aí no card e na descrição desse vídeo aqui também acompanhado de um queijo ralado sim, é muito bom eu super indico um caldo de mandioca com um belo queijinho ralado por cima parmesão, humm, que delícia agora é hora de experimentar essa belezurinha que maravilha humm, não fique sem fazer essa belezurinha agora no tempo frio vai chegar na sua casa aí essa maravilha de receita bora fazer e experimentar essa maravilha olha que delícia que fica não fica sem fazer aí eu vou ficando por aqui vou deixando meu carinho e uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus tudo posso naquele que me fortalece é isso Música 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 Obrigado.